O comerciante que teve aquele trailer, você lembra? Lá na região central de Barra da Grécia, foi até auxiliado. O ladrão foi auxiliado por populares, pensando que o ladrão era o dono do trailer. Ele consegue encontrar, o dono consegue encontrar, depois que um morador ter assistido a reportagem aqui no programa. Quem traz mais informações é o homem do chapéu. Eita tal de Giovanni Júnior, vamos ver. Dias atrás, a nossa equipe de reportagem falou sobre uma situação de um trabalhador, o dono de um trailer que teve aí o mesmo furtado, aqui na Tubernares, que fica ao lado do shopping center de Vazia Grande, e por volta das 4, 5 horas da manhã, a pessoa teria levado na companhia de uma mulher. Muito tranquilo, a pessoa, numa prática criminosa, de 10 minutos, conseguiu colocar num veículo, gol branco, e levou em direção em Cuiabá. As câmeras de vídeo monitoramento da própria Secretaria de Segurança Pública demonstravam que esse homem, com a mulher, acabaram descendo a FEB e indo embora de Vazia Grande. Mas, para a felicidade do Alexandre, que é proprietário do ponto, e que acaba arrendando ou alocando. Esse trailer, que teria um prejuízo de 100 mil reais, ele foi recuperado. Agora, Alexandre, o que aconteceu? Você acabou encontrando na onde e de que forma? Então, desde aquele dia que deu o ocorrido lá, a gente sempre procurou ajudar a polícia a procurar também. Indo em poste de gasolina, pegando câmera, em condomínios aqui próximos, onde o veículo passou aqui por perto, sempre procurando procurar. Daí ficou faltando três bairros para eu e meu amigo dar uma volta, ver se a gente achava em frente a alguma casa, ou algum indício que tinha algum lugar. Foi o bairro Figueirinha, e o Primavera ali, e a Marajá, que é ali, o São Simão, Ouro Verde, aqueles bairros. Só faltou esses bairros para a gente dar a volta. Daí, nesse mesmo dia, o proprietário me ligou, querendo ajudar a gente a procurar também. Ele veio, buscou a gente, a gente foi no carro dele. Fomos todo mundo no carro dele. A gente foi lá para a Marajá, a gente tirou a Marajá ali. Daí, parando ali por perto, como estava de tarde, estava meio frio, a gente foi parar para tomar um café de um senhor que vinha descendo de bicicleta, que vinha naquele salgadeiro aqui, de bicicleta. Daí, a gente parou para tomar um café com ele, isso era três horas da tarde. Ele foi e falou, você não é o menino da reportagem lá? Eu falei, sou. Daí, ele falou, então, eu não sei se é o seu, mas passou um gol branco, puxando um trailer agora há pouco, aqui não tem nem 40 minutos, alguma coisa que ele falou assim, descendo por trás da Marajá. Nessa mesma hora, a gente entrou no carro e foi atrás. Quando a gente chegou, virou na Marajá, chegou ali naquelas ruas de chão, assim, só chão. Como se fosse um lugar abandonado, assim. O trailer estava todo lá. Meu Deus, então quer dizer que esse rapaz que furtou o trailer de vocês, ele deve ter visto a repercussão do material, o barulho que foi feito na cidade, de todos que tinham conhecimento que estavam atrás dele, e resolveu abandonar no local aqui em Marajá. Abandonou. As portas tudo arrebentadas, levou o jogo de mesa, os três bujão de gás, mercadoria, deu um prejuízo grande lá. A gente está vendo ainda, não sabe o orçamento ainda, de quanto vai ficar na serrelharia lá. Mas, graças a Deus, o menos do mal a gente achou, né? Foi recuperado. Você tem ideia, assim, de que vai gastar nessa serralheria para poder deixar ele novamente? Porque o teto foi atingido, a porta também, né? É. Só o chapéu da coifa, do teto, as duas torres que segura embaixo, só de material, é R$ 200,00 cada torre de material, fora a mão de obra do serralheiro. Só a coifa foi R$ 300,00, só o chapéu. Daí tem mais de três bujão de gás, tem o jogo de mesa, foi seis, cinco jogos de mesa que foi furtado. E qual que é a experiência que o senhor tira de tudo isso? A experiência, que eu vou falar a verdade para você, quem tem trailer, pega, leva embora na hora, não deixa bobeira não, porque vagabundo daiada aí não perdoa ninguém não. O susto é grande, o desespero é maior ainda. Agora um trabalho foi realizado por parte da Polícia Civil, onde a Delegacia de Rumos e Furtos de Varzé Grande acabou identificando quem seria esse casal. Casal esse, que a qualquer momento teremos um desenrolar desse material de um trailer que foi furtado em Varzé Grande, na Tubernades, trazendo ou traria um prejuízo de R$ 100 mil. Um casal folgado, que estaria descendo para Cuiabá, mas após a repercussão da situação, resolveu entregar o trailer e deixou na região da Marajá, que fica que bairro ali, aquela região? Fica entre o Parque Del Rey, se eu não me engano, e o Primavera. Tá, de qualquer forma, então, o proprietário fica feliz, o dono do trailer, principalmente o trabalhador, que é o Alexandre, que abre aqui o seu trailer por volta das 6 horas da noite e vai até 5 horas da manhã. Hoje você está trabalhando com o trailer, mas esse não é ele. Não. É outro que você já teria lá de stand-by? Isso. É outro para... voltar, pelo menos, a trabalhar. É de onde começou, é menor ele, né? É de onde começou. Aí, como tem a demanda que é grande de pessoas que compram o lanche, tem que ter um espaço maior. Tem espaço maior. Tá ok, então. Então, o trailer é recuperado, mas teremos o desenrolar através das investigações que estão acontecendo por parte da Polícia Civil através da DERF Varza Grande. Com imagens de Anjais Apoio Técnico de Olavo, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá no cadeia.